Música Largada do Schipster É assim, cabe Olha a largada dos fotógrafos Flávio Quick, como foi essa largada? Isso é uma largada legal Não tivemos nenhum problema, achei que teríamos Foi bacana É assim, cabe Vamos esperar aqui a primeira volta, enquanto isso eu vou narrando pra vocês O que aconteceu? Quem largou na pole foi o paranaense André Pedrali e segundo o Cesar Ramos Aquele mesmo que venceu a primeira edição Do Super Carê Ali tá o Xuxa acompanhando de perto, muito tenso Olha a cara dele de alegria De ver Interlagos cheia É bonito mesmo de ver, saudade de Interlagos É saudade de Interlagos E lá vem eles pra primeira volta Tomara que ninguém chegue aqui Vamos lá André Pedrali continua em primeiro Ó um virando em segundo Ó É esse cabelo All Kites É um virando em segundo É um virando em segundo Ó É um virando em segundo